A expectativa é grande, ele tá indo vendo o povo A expectativa é grande, ele tá indo vendo o povo A expectativa é grande, ele tá indo vendo o povo A expectativa é grande, ele tá indo vendo o povo A expectativa é grande, ele tá indo vendo o povo